Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o ranking dos piores bancos digitais e bancos físicos em reclamações. Os piores, meus amigos, o Banco Central classificou o terceiro trimestre de 2003 e nós temos já o ranking dos piores em reclamações. Vocês vão se surpreender, e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem diria o Bradesco no pódio dos piores bancos em reclamações? C6 Bank, Banco Inter, carregando o troféu dos piores em reclamações. E o Nubank, tão famoso Nubank, que tem 85 milhões de clientes, continua sendo um dos que tem menos reclamações. Vocês acreditam? Como que pode um grande banco que está anos luz em gestão, CEOs, grandes empresários, e deixar um banco digital tão novo, um bebê, que é o Nubank, dar um show em atendimento junto a esses bancos grandes? Anos luz na frente de Nubank, C6 Bank. Vamos dar uma olhadinha no ranking que o Banco Central divulgou em reclamações os piores, os 15 piores em reclamações. Veja. Em primeiro lugar, o troféu que não para todo trimestre é o mesmo banco. Pela quarta vez consecutiva, BTG Pactual e Banco Pan lideram entre os piores em reclamações. Justamente, o BTG traz o Banco Pan, que o Banco Pan é o pior, né? E aí, junto com esses dois bancos, se torna o pior. BTG e Banco Pan, 38,41% do índice em reclamações. Já em segundo lugar, aparece o conglomerado Bradesco, com 29,02%. O Bradesco ganha a posição do pior, sendo que era do banco de tal Inter, né? O Inter vem em terceiro lugar, né? O Banco Inter vem em terceiro lugar, com 24,91% do índice. Olha só, o Banco Inter deu uma pequena, ligeira, melhorada em reclamações. Em quarto lugar, vem o PagBank, o PagSeguro e o conglomerado, ou seja, suas empresas coligadas ali, 22,28% em índice de reclamações. Já em quinto lugar, aparece o Banco Digital C6 Bank, conglomerado, com 20,44% em índice de reclamações. Só pra você saber desses 15 que o Banco Central classificou, desta forma, veja. 15 maiores instituições conglomerados em quantidade de clientes, considerando bancos, financeiras, instituições de pagamento, reclamações reguladas, procedentes por milhão de clientes. Então, essa foi a análise do Banco Central, tá bom? Vamos para o sexto lugar. Em sexto lugar, aparece o Banco Santander, conglomerado, com 15,59% em índice de reclamações. Em sétimo lugar, aparece o Itaú Unibanco, conglomerado, com 15,47%. Em oitavo lugar, o Banco Original, que acabou, inclusive, devido a esse boom de cancelamentos, encerramento de contas e o fim do Banco Original, ficou em oitavo lugar, com 14,60%. Já em nono lugar, aparece o Banco Neon Digital conglomerado, com 14,03%. Em décimo lugar, Caixa Econômica Federal, com 11,58%. Aí que eu não consigo entender, né? Como que o Bradesco é o pior, segundo o pior banco em reclamações, e a Caixa Econômica está em décimo lugar. Eu não consigo entender isso, né? Porque a Caixa é muito pior que o Bradesco, né? Se você vai na agência da Caixa, você não aguenta aquilo ali. E o Bradesco se torna o pior, pior que a Caixa Econômica em reclamações, né? Então, só para vocês verem como que a gente tem uma falsa visão de um banco. O Bradesco é o segundo pior em reclamações dos clientes, tá? E aí nós temos o décimo primeiro lugar, que fica por conta do Banco Votorantinho ABV conglomerado, com 9,84%. Em décimo segundo, o Banco do Brasil aparece com 8,99%. Em décimo terceiro, aparece o Mercado Crédito, o Mercado Livre e tal, conglomerado, 8,68%. O Nubank aparece com o décimo quarto, conglomerado, com 8,44%. Em décimo quinto, o Banco Digital, a carteira digital AME digital, com 1,67%. AME digital, que você pode ter pagamentos de contas, gift cards, entre outros serviços financeiros, junto à instituição. Está aí para vocês as 15 instituições financeiras com reclamações. O que me chama a atenção, verdadeiramente, é o Bradesco estar entre os cinco piores bancos em reclamações, né? Esse ranking estava entre o Banco Inter, PagBank, C6 Bank, né? E o Bradesco engoliu ali uma classificação. Pode ter sido vários motivos, né? Não aprovação de crédito, cancelamento, cobrança indevida, outros fins aí que pode ter levado o Bradesco a figurar-se entre os piores no trimestre pelo Banco Central. O que vale aqui a entender, o que dá aqui, o que é interessante a gente analisar nesse relatório, é você observar que o Banco Pan e o BTG, eu não sei se eles estão dando atenção para esse tipo de serviço, desse análise do Banco Central, porque desde quando eu estou divulgando aqui no canal as reclamações feitas pelos clientes através do Banco Central, o Banco Pan e o BTG sempre lideram, em primeiro lugar, o pódium é deles, o pior banco digital em reclamações, BTG e Banco Pan. E isso é muito triste para o banco, porque um cliente que tem noção, acaba vendo um resultado desse, fala, poxa, se eles é o pior em reclamações, se eu precisar de alguma ajuda e eu for fazer uma reclamação, eles não vão ajudar, porque eles estão no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, né? Então, em 2012 aconteceu isso, em 2013 está acontecendo a mesma coisa, e o Banco Pan não sai do pódio de ser o pior banco digital em reclamações conglomerado ao BTG Pactual. E mais uma vez, o que me chama a atenção é o Bradesco entrar na segunda posição aí de reclamações, né? E aí você olha, o Bradesco tem anos luz em gestão, em produtos financeiros, em gestão de loja, no caso, agências, gerentes, coordenadores, supervisores, e o Nubank, que não tem nada disso, consegue administrar muito melhor as reclamações dos clientes do que o próprio Bradesco, né? Então você olha um relatório como esse, realmente chama a atenção para a gente ficar esperto com os bancos que nós temos como um banco bom, né? Como um banco aliado, como um banco que eu confio, né? Então, mais uma vez aí, o Banco Central disparando as informações, e nós trazemos para vocês aqui, pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Se você quiser ver os outros rankings de reclamações, nós temos vídeos e blog no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, e no nosso Instagram também, essa matéria vai para o ar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos, um abraço, então. Clóvis Santos, um grande abraço. Marina Silva, um grande abraço. Alfredo Luiz, um grande abraço. Vinícius Godoy, Tiago Santos, um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto